Filha da Vulta, cara Quanto é que ficou de vida? Go, go, go! Oh, meu coi Bom, vamos lá Bora, bora Vai, seu ruim Vai, seu ruim Vai, seu ruim Vai, seu ruim Eu sabia que ele é minas costas, eu vou te vagabundo, velho Vai, vai, vai Isso Isso Isso, velho Para, tá usando hack, mano Tá usando hack aí, né Essa porra Vale de nada Cara, eu tirei 400 de dano, cara 440 Ah, marcou aqui Vem, eu sou um monte de merda Filha da Vulta, cara Filha da Vulta, cara Tomar no cu também Cara, esse aqui eu sou ruim, cara Meu Deus É que eu tô muito acostumado com o outro, cara Ah, não é não, é Fala Ah, eu tô gravadinha, ele já Fala 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 um 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 porra 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 caralho virou no cara e matou eu o 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 todo mundo na verdade o 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